Música Assim fica muito fácil né Salve rapaziada, beleza? Vinas mais uma vez aqui Seja bem vindo em mais um vídeo aqui do canal das posições do game Pessoal, cheat liberado já para God of War Ragnarok Não só God of War Ragnarok, um monte aí de jogos já adicionados nesse novo pacote Que o Kronos disponibilizou pra gente aí Muito fácil e muito rápido de instalar via PKG Beleza? Vamos estar testando esse cheat aqui em God of War Ragnarok Então já sabe né, aquele seu likezão de respeito A sua inscrição caso você não conheceu o canal das posições do game Aproveita aí e se inscreva E lembrando, ativando o sino de notificações aí Beleza? Vou soltar a vinheta rapidinho E a gente continua aqui no vídeo Música 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 Pessoal, esse arquivo aqui vocês vão precisar tá .pkg Então ele é instalável no Playstation 4 Então você inicia o Playstation 4, inicia a carga do God of War Ragnarok Vai lá em Package Installer e instala esse arquivo .pkg Lembrando que é meio bugado, você passa pro seu dispositivo externo formatado em XFAT Não pode esquecer disso, eu sempre gosto de lembrar E depois que você vem aqui e remove o dispositivo Você não puxa ele do computador da entrada e da saída USB não tá Você vem aqui e remove ele com segurança Porque senão o arquivo fica sumindo Não fica lá na raiz do dispositivo Tanto HD, SSD ou pendrive também tá Feito isso, já sabe né Vamos aqui pro videogame Feito isso, não tem mistério Já com desbloqueio ativo Nós vamos vir aqui Em Package Installer O arquivo vai tá aqui certinho Tá Faz a instalação E pronto Fez a instalação, pronto Ele já vai aparecer aqui na XMB Então a gente clica aqui nele Vou até fechar o jogo lá Depois ele volta Só pra mostrar pra vocês aqui E aqui você aperta o X pra instalar Vai aparecer um monte de letrinha Ele vai fazer a instalação automaticamente Você pode baixar também Diretamente lá do Diff Hub do Cronos Todos os arquivos Pra você inserir manualmente Usando lá o FileZilla Só eu acho um pouco mais complicado isso Tem gente que prefere fazer desse jeito Eu acho que aqui ele já deixou no esquema já Desse jeito Em PKG Porque ele se auto-instala E faz tudo certinho Sem faltar nada Depois que fizer tudo pessoal O videogame vai reiniciar sozinho Não se assuste O videogame vai reiniciar Tá E você vai ter que novamente Inserir a carga do Gold Hand Beleza Eu aqui como já fiz Eu vou só Sair e voltar para a XMB E agora a gente vai fazer a inicialização Lembrando pessoal que esse procedimento aqui Funciona com o Gold Hand Mais recente Que seria o 2.2.5 Beta 7 Se você tentar fazer com o 2.2.5 Beta 2 Ou algum anterior Provavelmente você não vai ter sucesso Tá Então Fique ligado Só funciona com o último Gold Hand Então ele já iniciou Após ele iniciar A gente só segura aqui o botão Share A gente segura aqui o botão Share do controle E ele já vem para a telinha de cheat Aqui tem o seguinte Se você sair habilitando tudo Deixa eu tirar minha câmera aqui para explicar Se você sair habilitando tudo igual um doido O jogo não vai O cheat não vai funcionar Tá O cheat não funciona Então você tem que fazer o seguinte Você tem que habilitar a primeira aqui Que é a do Kratos Certo Que é a vida infinita para o Kratos Ele está dizendo ali Desligue a rage infinita A rage para quem não sabe É aquela partezinha de baixo É em que o personagem dá um especial Vamos botar assim no modo Game raiz É aquele que você lota aquela barrazinha de baixo da vida E você dá um especial Aquilo ali seria a rage Então você não pode ativar as duas ao mesmo tempo Ou você ativa a vida infinita Ou você ativa a rage infinita No caso a gente vai ativar aqui a rage E vamos ativar aqui E habilitar também aqui o Experience Hacksilver A gente vai habilitar esse modo aqui E esses outros dois aqui Não vamos ativar que é do Artreus Ele também pede ali Inclusive A vida infinita do Artreus Para desligar a vida infinita do Kratos Quando você for usar O Artreus é personagem jogável Também no jogo Então você tem que se ligar nisso Quando você for jogar com o Artreus Você vai lá Tira do Kratos E coloca Salva Reinicia o jogo Porque senão também não fica Toda vez que você for fazer isso Você tem que reiniciar o game Beleza Vou dar um continuar aqui Voltei com a câmera E aí vocês podem ver Que já de cara Quando iniciei o jogo aqui Tudo 999 XP E Hacksilver Moeda Eu acho que você pode escolher Se quiser jogar de repente Só com a experiência infinita Quiser não mexer na parte da vida Porque assim fica realmente Muito, muito fácil E aí como vocês podem ver Tomando o dano Tomando aí E a vida de maneira nenhuma A vida desce Olha que maravilha Inclusive aqui por exemplo Algumas coisas a gente pode aprimorar Apenas nos anons No Brock e no Sindri Alguns outros quesitos Você pode modificar em você mesmo Apertando o menu do game Você não precisa de uma De uma forja não Como por exemplo A Kohler aqui Que seria a Fúria A gente já pode aprimorar ela Como a gente tem experiência aqui Infinita A gente pode fazer Ó Ó Deixamos aqui no máximo já De cara E consequentemente Se a gente pegar mais Outras fúrias A gente pode Aumentar aqui Tranquilamente Sem precisar de uma forja Agora o restante Você realmente vai precisar Pra aprimorar armaduras Aqueles itens Que você tem que achar Isso aí não adianta Você vai ter que Caçar mesmo na raça Mas já ajuda pra caramba Já que você tá com vida infinita E também tá com aí Com o XP E o dinheiro infinito Olha que molezinho Hein Beleza? Ó Um abraço aí também O pessoal do Discord Lá Foi lá com o pessoal do Discord Que eu tava pegando Esse Esse cheat Eu nem sabia Que esse cheat Já tinha saído Um abraço aí Pra nossa família Que só cresce Lá no Discord Tá? Um grande abraço Pra todos vocês aí Ó E deixa o like Não deixa Não esqueça De deixar esse like O que é muito importante Pro crescimento do canal Breve Tamo atingindo aí A marca de 10 mil inscritos E vamos sortear Dois PS3 aqui Você não pode perder Essa live Beleza? Eu vou chegando lá Um forte abraço Valeu!